O quem não faz toma no ar, a gente de... Meu fone tá falhando, deixa eu acertar aqui tudo direitinho, mas enquanto meu fone falha, eu vou fazer o seguinte, mais de 500 mil alunos matriculados nos cursos de inglês na UIS, você sabia? Tem espanhol também, francês, alemão, italiano, japonês, chinês, até português pra estrangeiros. O seu aprendizado é o compromisso da UIS, em dois anos de curso você conquista um certificado internacional, ou os caras, cara, vão te dar aulas gratuitas, olha que legal, matricule-se agora e mergulhe na experiência UIS. Venha fazer quatro aulas grátis, tá? Cadastre-se em uis.com.br, barra oitenta e nove. O UIS, você bilingue. Pronto, Tatola. Pronto, Tatola. Agora pede desculpa. Pede desculpa. Tá desculpa. Pede desculpa. Tá falhando ainda. Pra quem? Agora melhorou. Fala, Ricardinho. Pede desculpa. Pra quem? Desculpa, do quê? Desculpa, dos ouvintes. Você ficou três dias falando tudo errado aí, Tatola. O que que eu falei errado? Tô falando que o Palmeiras tinha sido campeão. De novo, Ricardinho. Eu vou ser aqui em mania. Amanhã você vai falar isso de novo. Você vai falar isso de novo. E na segunda-feira de novo. Eu tenho certeza que você vai falar isso amanhã de novo. Eu também tenho certeza. Tá bom, eu falo amanhã, só porque vocês pedem. O Corinthians é campeão paulista de dois mil... Agora vamos pro programa. Fala aí deles. Qual notícia deles? O Corinthians é campeão paulista de dois mil e dezoito no vídeo. Na bola é o Palmeiras. Entendi. Olha que notícia legal. Tem um restaurante de Nova York, que o cara que montou o restaurante... É um restaurante de sucesso lá. O cara montou o restaurante e ele se inspirou. Não foi o que botou a avó? Foi, as avós. Ah, eu vi isso aí. Porque assim, na verdade, a grande maioria dos chefes de cozinha, ele aprendeu a cozinhar em casa, com a avó, com a mãe. E aí ele hoje é profissional, foi estudar, sei lá. Esse cara aprendeu a cozinhar com a avó dele. E aí a avó dele morreu agora, semana passada. E aí ele quis fazer uma homenagem, pediu pra todos os funcionários, que tivessem vó, claro, trouxessem as avós pra trabalhar no restaurante por uma semana. É legal. E foi um sucesso, acabaram as reservas. Porque acontece, ele tanto colocou as avós na cozinha, quanto no salão servindo. O Brasil, saber que o Brasil é um dos países que mais emprega idosos acima de 65, 70 anos. Porque ele disse que tem até um certo incentivo. É legal pra casa. É legal demais, e vou te falar uma coisa. Não existe comida igual de vó. Então, por dizer, ao princípio da história, tá aí. É verdade. Todo mundo foi no restaurante, foi um sucesso, uma fila enorme pra entrar. Podiam fazer isso aqui. E as velhinhas, velho, de 10 em 10 minutos, ia no banheiro fazer gixi. Ah, não. A dentadura casca. A dentadura pode cair? Pode. Mas faz parte. Ela vai no banheiro toda hora e não lava a mão? Vai. E tava com a mão, mas lavou. Aquela da... Olha lá o vídeo dela ali, ó. Aquela da esquerda lavou a mão. Enquanto a outra não lavou, eu vou fazer o seguinte. Com o Tim Black, você tem o dobro de internet pra assistir a vídeos. É muita internet. 7 gigas pra usar como você quiser. 7 gigas pra assistir Netflix, esporte interativo, look, cartoon network. Já no seu smartphone. Vai ficar bombando mais uma coisa mais linda. Tim Black, você tem ligações ilimitadas pra qualquer operadora. Pra você falar à vontade, usando o código 41, tá bom? Aproveite. Planos a partir de 99,99. 99,99 por mês. Fácil, saiba mais em Tim.com.br. Tim Black. Experimente ter mais. Muito bem, Ricardinho. Tamo aqui fazendo o nosso programa de quinta-feira. E, ô, Denis, falaram que teve uma marca que criou toque específica pra cabelo afro, negão. Você é careca. Mas você é um afro. Não, peraí, Tatuola. Você é um afro negão. Eu sou careca por opção. Por opção. Se eu deixar meu tornado que é power crescer, vai cair o cara. Só mano, você viu que não é o crust, né? Nada a ver. Você vinha aparecendo com o Lada Rich. É isso aí. Eu posso deixar, se eu quiser, eu passo o garfo, ele fica todo pra cima. Eu posso passar algum produtinho, deixar ele enroladinho pra baixo. Fica bom também. Igual o Lion ou não. E eu posso fazer várias coisas com o Lada Rich. Vocês estão enganados. Não é toca de estética. É toca de natação. Ah! O que acontece? Tô pensando que era uma toca pra transformar um back power. É, ele já sofreu com isso mesmo. É toca de natação. Quem tem cabelo enroladinho, carapinha assim, fala ainda, fala carapinha. Não, não é. Mas por ser alto deles, o que ser enrolado. Não tem enrolado, mas isso aqui vai crescendo, vai ficando um tofão, vai ficando tipo o Michael Jackson. Vai ficando um microfone. Jackson 5, é. E aí o que acontece? Os caras colocavam a toca, tocavam ali, ó. E saía. Colocavam a toca, saía. Aí agora fizeram uma toca tipo aquelas que o Falcão do Rapa usa. Sim, sim. Carlinhos Brausa. Só que com látex, que é pra natação. Pra natação. É, é bom isso aí. Agora ficou bom. Enquanto o negão põe a toca de natação. Você sabia que o Taco Bell também tem sobremesas deliciosas e exclusivas? É verdade. Sabia disso ou não? Tá 54 anos no mercado. Tem mais de 7 mil lojas no planeta, meu. Peça já, sabe qual? Vou te dar a dica, ó. Chocodilha. É verdade. De creme crocante, de ovo maltine. Isso mesmo. Ovo maltine, rapaz do céu. E os maravilhosos mini churros recheados com doce de leite. Eu duvido que você vai resistir. É imperdível. Algumas lojas, ó, do Taco Bell. No Top Center. No Shopping Center 3. No Shopping Pátio Paulista. Tacobel Brasil. Se você não experimentar, você nunca vai saber. Muito bem. Agora sabe que teve uma coisa, hein, Cardinho? Não, peraí. Deixa eu contar. Antes, só deixa eu registrar um negócio aqui. Eu uso toca de natação e shampoo. Deixa bem claro. Shampoo pra quê, velho? Pra que o shampoo? Só se vão pra pôr. Não, sabe pra que o shampoo? No saco. Pra passar. Pra passar. No bigode. Não. Pra passar antes do condicionador. Tô de brincadeira, rapaz. Ah! 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 Tem que ser perto de mim com isso, né? Teve uma coisa importante pros cachorros, né? O que que tá acontecendo no Brasil agora? Em Florianópolis. Em Floripa. Estados Unidos já tem, né? Lá em... Temos. Na Califórnia tem. Em Vênese lá tem um pedacinho da praia, não sei o quê. Aqui no Brasil fizeram agora uma... Vai ter, né? Uma praia em Florianópolis pra cachorro. Você não pode levar. Não pode. Não pode. Mas gente, tem um monte de gente que leva mesmo sem poder. É. Mas não pode. É... Não pode, né? O que você tá falando? Eu levo. Porque você leva. Não, senhor. Leva. 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 Aqueles bichos de peste geográfico, né? Que tem muito. Tem um monte de gente aqui no WhatsApp pedindo pra você saber em qual praia você frequenta. As pessoas não irem. Eu vou no Vário já. Vário já. Então tá bom. Às vezes eu vou na Praia Grande também. Eu vou, vou. Aí aconteceu. Maresias também, outro dia eu fui. Mas o que acontece? E aí agora tem uma vereadora em Florianópolis que fez uma lei municipal que quer aprovar uma das praias... Florianópolis tem mais de 35 praias, 40 praias. É, que é uma ilha grande. E aí uma das praias pra ser específica pra cachorro. Mas tem que ser acompanhado do dono. Por quê? Se na rua você tem que recolher um... É verdade. Muita gente que não pega. Na praia também tem que fazer um... Mesmo de madrugada. Eu vou falar aqui. Não pode largar o cachorro lá e o dono dá uma voltinha e depois pega, não é isso? Não, não, não. Dá um toque pra galera de São Vicente lá. Que a mulherada desce. É muito apartamento de São Vicente. Ótimo. Eles descem lá com os cachorrinhos pequenininhos. Você pô... É uma passarela de cocôzinha. Não custa pegar. Aquele lado dá pra pegar até o cunhozinho. É. Sei lá, a maioria lá é véia. Pronto, falei. É Pudu. É Pudu e Ligia. Ligia azar. Aquele Ligia azar. Enquanto o negão pega o cachorro e o cocô do Pudu, eu vou fazer o seguinte. Na Smart Fit você corre, levanta peso, dança, faz circuito. Os caras não cansam de inovar pra você. Quem é geração smart tem aulas de dança, ginástica, alongamento e treinos exclusivos pra queimar calorias ou melhorar o condicionamento físico, tá bom? Então, faça sua adesão, smartfit.com.br e entre pra geração smart. É a maior rede de academias da América Latina. Vai fazer amigo, vai cuidar do corpo, vai cuidar da alma, da mente. Smart Fit, vida smart, vida fit. Ó, teve uma também que eu gostei pra caramba essa semana, que foi que a mulher tava levando a mãe no médico. Certo. Sabe disso? Pegou a mulher, a mãe tá doente, falou assim, ó, vou levar ela no médico e fazer um tratamento. Dá mais uma dica. Aí, aí chegou, é tipo a quarta notícia. Aí ela, ela tá levando lá. Ah, já sei. Aí ela descobriu, sabe o que que ela descobriu, Amina? O quê? A mina, vou repetir pra você entender. A mulher, a mina tá levando a mulher. No médico. A mãe dela no médico. Tá fazendo um tratamento lá da mãe que tá doente. E a filha descobriu que ela era o quê? Filha do médico. É mentira. Isso é coisa de novela. Não, não é coisa de novela, coisa que acontece aqui no São Paulo com aquele abdíma assim lá. Nossa, é mesmo. É a mesma coisa. O médico, era um médico geneticista. Então, o que aconteceu? Na época, a mãe dela lá atrás, lá no começo desse negócio de provê, fazendo tratamento. Fazendo inseminação. E eu, ao invés do filho da mãe fazer uma inseminação com o esperma do pai, ele catava e tchuc, tchuc, tchuc na velha. Porque não foi inseminação artificial. É, foi inseminação bem natural mesmo. Que é isso? Só que dele. Ai, Jesus! Aí, o que aconteceu? Ela foi... É o Abdel Massif. É tipo esse aí. Igualzinho, aquele bandido lá. E aí, a menina agora descobriu que, na verdade, por causa do exame de sangue da mãe, ela teria... A história é mais ou menos assim. Ela tinha que fazer uma doação de sangue pra mãe, pro tratamento. Onde foi isso? Foi nos Estados Unidos. Aí, o que aconteceu? Pode ser que seja no Canadá. É, pode ser que seja, mas... É pouco, né? Tá na fronteira. Dessa vez é pouco. Tá no mesmo trópico, ó. É, é. Aí, o que aconteceu? Aí, ela falou que ela fez o exame de sangue, viu que não batia com o do pai. Com a da família, fizeram um... A família toda tava em função da mãe. Mas por que que não bate? Aí, foram fazer o DNA, viram que ela era filha do médico. Que é isso? Filha do médico. Que na época, o médico deu uma... Uma catacada na véia, mano. Sem ela saber. Então, devia estar anestesiada. É, até hoje. Pra variar. Nem a mãe sabia, nem a filha, nem ninguém. O Abdel Massif, ela pegava as mulher como? É, não tem nada. Porque você anestesia. E vai lá pra cima e... Tá solto, né? Não, e ele é casado e a mulher dele é apaixonada. Acho que ele é um cara honesto. Ele brinca filho, filho da mãe. Enquanto a gente não faz filho em ninguém... Fala por você. Posso eu puxar? Eu, um tempo atrás, fui inventado o quê? De arrumar meu banheiro. Aquela umidade que não sai. Aquela mancha. Eu fiquei louco. Chamei um Zé Ruela. O que que ele fez? Estragou tudo. Eu avisei você. Menos de um mês, estragou tudo de novo. Tem que ser produto da sica. Produtos da sica. Você fica tranquilo. Pois sabe que tem tecnologia suíça. Alta qualidade. É fazer não ter mais problema. Eu já avisei você. Você avisou. E aí você avisou. E eu obedeci. Eu fui no home center ali na Marginal. E comprei o quê? O que que eu comprei que você me pediu? Eu falei o quê? Sica Top. Sica Top. Eu fui lá e comprei o Sica Top. Só de misturar o produto. Você já vê a diferença. A tecnologia suíça é você passar e resolver esse problema. E ficar tudo tranquilo. Tranquilo você vai ficar. E ó, esse tipo alto produto não pega não, tá bom? Sica é SICA, líder mundial em permeabilizantes. Existe a ilha do lixo no Pacífico. Eu tô falando que ele vai puxar coisa que eu não vi. A ilha do Pacífico vai tudo pra lá. Mas do Pacífico. Lá, os caras descobriram, a gente já sabe que tem plástico pra caramba nessa ilha. É nessa ilha que fica. Aí os caras falaram, ó, tem, tipo assim, tem uma tonelada de plástico lá. Aí os caras foram ver a ilha. Sabe quantas toneladas tinha? Sabe quantas? Dezesseis toneladas. Nossa. Então, eu tô falando o número besta, beleza? Uma tonelada de plástico jogada nessa ilha do Pacífico. Dezesseis mil quilos. Era estimativa. É. É. Quando chegou lá tinha dezesseis vezes mais do que a estimativa. São dois milhões de toneladas de plásticos despejadas no mar do planeta inteiro. E eu não sei por causa de quem. A corrente marítima caminha tudo pra essa ilha. É um lugar que ali é perto da, da, como fala ali, caramba, esqueci aqui o nome do negócio. É que é do Pacífico ali, entre o Havaí e a costa dos Estados Unidos. Eles falam que é tipo um rede moinho, sei lá. E aí eles estimam que em quarenta anos vai ter mais plástico nessa região do que tem peixe no planeta. É brincadeira? Quantas toneladas? São dois milhões de toneladas de plástico. Você já viu a imagem dessa ilha? É. É. O que é muito doido que é embaixo do mar. Não é sujo, não é poluído, né? O tempo é incrível, porque não é poluído. E em cima, na superfície, fica todo o lixo. Mais ou menos. Porque o plástico fica boiando limpinho, mas a impureza, o mar filtra essa impureza. Então, desce tudo. Saber que é três vezes maior que a França, o tamanho do lixo que tem em volta dessa região, é três vezes maior que o país da França. É um negócio ainda acreditado. E o plástico vai pra lá, pra esse lugar. Enquanto eu não jogo minha garrafinha de plástico no lixo. Imagina, no mar. Imagina. Mas só uma complementação dessa história, a Inglaterra, Londres, mais especificamente, há um mês atrás, mais ou menos, fez uma lei onde a prefeitura vai instalar não sei quantos bebedouros na cidade, pra evitar que as pessoas comprem garrafinha d'água pra usar o plástico. Eles fizeram uma média que um ser humano adulto usa, em média, por semana, 3,7 garrafinhas d'água. É muita coisa. E aí, vamos parar bebedouro pela cidade, que evita você comprar uma garrafa de plástico exato, pra depois virar lixo. Muito bem, Denis Mota. Eu vou fazer enquanto eu uso minha garrafinha de pet, pra eu guardar aqui minha água e não jogar no lixo. Dezoito a cinquenta e cinco metros quadrados, apartamentos de um dormitório, todos ao lado do metrô. Eu tô falando da CETIM, é o poder de compra CETIM. Dez por cento de entrada, financiamento facilitado pela CETIM, cento e oitenta meses, tem kit de decoração que você pode escolher, com piso, box, iluminação, aquela coisa toda. Você já sabe que tem lazer completo, fechaduras eletrônicas, infraestrutura pra autonação, tem tomada USB, Wi-Fi, ar-condicionado. Você pode, ó, é tanta coisa, velho, que é bem legal. Dez por cento de entrada e você muda agora, tá? O financiamento é direto com a CETIM, facilitado em cento e oitenta meses. Showroom, na Praça da República, quatrocentos e um, tem um decorado lá lindo. Se preferir, trinta e vinte e oito, treze e noventa e um, CETIM.com.br. Poder de compra CETIM, porque com a CETIM, você pode mais. Muito bem, o que não faz toma no ar, a gente tá aqui falando sobre um monte de coisa legal e uma que eu percebi... Da Microsoft? Eu ia falar isso da cadeira de roda? Eu vi nos seus olhos. Você viu essa história, Ricardo? Qual é a história? Agora a Microsoft inventou um negócio, Negão, que é a cadeira de roda, hoje, aqui no Brasil, é pra... com o movimento dos olhos. Então o cara que tá na cadeira, ele é tetra, que ele não consegue mexer braço, perna, não sei o quê. Pescoço pra baixo. Ele só, ó, no olho, a cadeira de roda se movimenta com o olhar dos olhos, com a retina. É um negócio maluco isso aí. Exatamente. E quem inventou essa história é a Microsoft. Do Brasil. Do Brasil. Isso é muito importante, porque o cara que tinha esse problema, ele sempre tinha que ter alguém. É. Ele é muito dependente, porque sempre alguém tinha que empurrar a cadeira. Agora a gente pode virar sozinho. A Microsoft do Brasil... Parabéns, meu trabalho. Se não me engano, acho que aqui em São Paulo, os técnicos aqui, os caras lá que são analistas de sistema, inventaram essa cadeira. É um avanço danado. Pô? É igual o Google Maps, que a gente até falou aqui no programa, que tá fazendo agora o Google Maps, onde tem acesso pra cadeira de roda. Guia rebaixada, ponto de ônibus inclusivo, tudo. Então é muito bacana isso aí. Vai, enquanto eu não... Ó, já chegou pra vender? Não, então é o desenvolvimento. Ela funciona, já existe. Mas não tá pra vender. Mas ainda não tá em linha de produção. Quando tiver pra vender, você me avisa, Denis, porque enquanto não tá pra vender, eu vou fazer o seguinte. Antigamente, no dia internet, o nego ia procurar carro, sabe como ia? Batendo perna, de loja em loja. Ia comprar a geladeira de loja em loja. Agora, internet, muito fácil. Tem nego até comparando empréstimo e cartão de crédito. Você acredita? A Serasa fez uma parada muito legal. Sim, a Serasa lançou uma ferramenta pra facilitar a vida de quem é que tá procurando crédito. É o Serasa eCred. Você acessa o site, escolhe o tipo de crédito que você quer, seleciona o valor e em quanto tempo quer pagar. É muito legal. Tem várias empresas lá. São mais de 15. Você vai poder comparar quem tem a melhor taxa de juros, cartão com anuidade, cartão sem anuidade, o número de parcelas que você quer. Depois é só escolher a melhor proposta e faz o pedido, tá legal? Coloca lá, serasaecrede.com.br. Que precisou de empréstimo ou cartão de crédito, já sabe. Serasaecrede.com.br. Vendeu outra coisa. Vendeu outra coisa. Já vendi. Agora é assim. Teve uma também que me deixou impressionado e eu queria a participação do Ricardinho agora porque tem um remédio chamado Xanax. 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 X-A-N-A-X. Xanax. A droga que tá transformando jovens em zumbis. Como é que fica, cara? Deixa os caras doidão. Deixa os caras doidos pra caraca. Tão de brincadeira. Mas virando uma febre esse negócio. Eles ficam batendo em tudo, né? A droga fica que nem os malucos, batendo em tudo. Tipo zumbi e o bagulho, velho. O negócio tá ficando feio. Então essa é uma droga que tá... E é usado o quê? Em festa? Então, as pessoas estão usando em festa. Mas daqui a pouco, do jeito que esses moleques são os baita dos otários, eles estão... É um negócio que vai destruir tudo. Daqui a pouco vai lá pra Cracolândia junto. Ela causa a perda da memória, apagões assim, tipo você apagar, né? Você pum, desmaiar. Não é melhor morrer nada de uma vez? E mudança de personalidade. Você tá feliz, daqui a pouco você fica nervoso. Cara... E na Escócia já constataram 20 mortes por conta dessa droga. Fizeram autópsia. E aí é uma droga vendida sem receita, né? Não é prescrita. Você pode comprar, não aqui no Brasil, mas fora principalmente. Mas tem que ficar ligado nessa história. Xanax, você que é pai, presta atenção no que esses moleques estão tomando. E outra coisa, uma vez eu trabalhava com o Djavan, como divulgador, e o Djavan falou assim pra mim, Tá, cola, nada paga. Eu tava falando assim, fuma uma maconha, Djavan. Você toma droga. Ele tá falando isso aí. Falou, tá, cola. Nada paga a minha sã consciência. Tá, tá, cola. Nada paga a minha sã consciência. Então você... Uma caçacinha dá pra tomar. Aproveitando que você tinha esse contato com ele, você perguntou pra ele o que significa a letra de açaí? Nunca perguntei. Ah, beleza. Mas açaí e guardiã. É a fruta que tive. As minhas pira, as minhas pira, as minhas pira, as minhas pira, as minhas pira. Os caras que tocam violão, a primeira música que aprende a tocar é essa, açaí e guardiã. As minhas, você tá brincando, as minhas de 65 anos. Não, 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 não. Eu sei que você ganha. O seu target, o seu anão. O Di Javan já foi o... Campeão polista do vídeo. Di Javan é o Tiago e Orque. Já foi o Tiago e Orque. Quarenta anos atrás. Não foi. Enquanto o Tiago Di Javan fala alguma coisa, eu de Javeneio. Eu vou de Javanear. Meu álbum tá completo. Você é um cara de sorte. O meu faltam quatro figurinhas e eu vou trocar essa semana. Só quatro. Vai arrumar, vai arrumar. A galera tá montando tudo. A galera lá na escola do Kim, já ele foi o quarto menino da escola a fechar o álbum. É, a molecada começou a completar e aí começa a colecionar um novo álbum. É legal, né? Que é pra guardar um lá com o pai e outro com isso. Exatamente o que a gente tá fazendo lá em casa. Álbum de figurinhas da Copa do Mundo, Rússia 2018. É da Panini. Todo mundo tá colecionando. Se você não tiver, rapaziada, tem que colecionar, tá bom? Ó, você pode encontrar o álbum lojapanini.com.br ou na banca, adquira o seu, é da Panini, é da Copa do Mundo, irmão. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu queria uma burricadinha aqui. O que que você fala, burricadinha? Eu fiz uma lista de quanto você deve correr pra queimar a caloria de algumas coisas que a gente come no dia a dia. Boa, boa. Por exemplo, o Nutella. Você comeu um pote também, né? Mas não precisa ser aquele meio quilo, não. Não, não é aquele dia que você tá com o Lutário e com o doce. Você vai passando na torradinha. Você for uma boa coisa. É, isso. Caramba, não me falo nisso. Aí, você tem que correr 16 quilômetros pra você queimar a caloria... Um pote de Nutella. Um pote. Aí, por exemplo, é um pacote dessas batatas de... Essas... Batatas. Chips. É, chips. Não, aqui numa caixinha. Pringos. Ruffles logo, né? Pringos. Pringos. Então não faz a marca. Não, tem que fazer a marca. Os caras, quem sabe... O cara da Ruffles é um cara que tá ouvindo o programa e quer anunciar aqui. É que a Ruffles é menor o saquinho. 10 quilômetros, ponto 47, quer dizer, 10 quilômetros e meio quase. Eu querendo pegar a Ruffles, ele tá com saquê menor. Não. Tá besta. Não. Ruffles, o saquê é mais gostoso. É mais gostoso, é muito mais gostoso, porque ela é batata da onda. Continua, né? Mas é que o... Calma, Zé, ele ainda não pagou. Calma. Ah, não? Não. Entenda. Vai, Zé. Sabor, tal. Não, não. Não, ainda não. Ainda não fechamos. Vai, Zé. Não, mas até com pressa do que, hoje é quinta-feira. Uma cerveja long neck, 2.8... 2 quilômetros e 800. Ah, então você vê de vereda. Cerveja, mas uma lata só. Mas tá bom, mano. Mas você só toma uma lata? Quem é que só toma uma lata? Você tem que fazer uma maratona pra tomar a caixa. Você toma duas latas, 6 quilômetros, tá louco, hein, Cade? 6 quilômetros você faz rapidinho. 6 quilômetros, fala pra você, hein, Cade? Fala pra você, ó. Um cheeseburger, cheeseburger. Cheeseburger. 4 quilômetros. 4 quilômetros, cheeseburger? Tá louco, velho. Com bacon, sem bacon. Sem bacon, cheeseburger, né? Cheeseburger é bacon. E sem ketchup. E painéis é a parte. Se for a batata... Tô fora. E se comer a batata é o cheeseburger? Aí você não come a batata, a batata é 10, 15 quilômetros. Não, Dê. Não, você tá louco, Dê. Eu tenho uma dica pra você, Tatora. Eu tenho uma dica pra você. Você come um alfacinho, vai comer o pé inteiro. E pode deitar na cama e dormir à vontade. Ah, entendi. Isso é bom também, é. Tem mais aqui, vai pra você. O que o Ricardinho falou, é verdade. Enquanto o Denis vai correr pra matar o hambúrguer... Eu tenho que dar duas voltas na Planeta Carta. Eu vou falar o seguinte. Promoção craques da torcida LG voltou. Só que agora você compra produtos LG e concorre todo dia a um smartphone LG K10 novo. E no final da promoção você ainda pode ganhar viagens pra Rússia. Eu falei Rússia, isso mesmo. Vários produtos LG pra comprar e participar. TV, som, celular, monitor, computador, lave-seca, micro-ondas, refrigerador, ar-condicionado. É tanta coisa, cara. Alguns desses produtos dobram suas chances de ser o campeão no sorteio da viagem. Tá legal? É bem bacana mesmo. Quer saber mais? Entra lá. Craques da torcida LG ponto com ponto BR. E confira o regulamento. Vai lá e marca esse golaço. A promoção é restrita a maiores de 18 anos e é autorizada pela Caixa. Bom demais. Que eu tenho que fazer intervalo? Não. Ah, bom. Então tá bom, né, meu? Ó, é... A garçonete. Que garçonete é essa? Uma garçonete. Eu ia falar da mulher de 30 anos que fez o velório dela. Você soube dessa? Ah, eu vi. Tá viva? Ela pegou 30 anos e ela falou assim, quando eu morrer, eu quero o meu velório assim. Aí ela pegou e falou, vou fazer o velório, pra mostrar pra vocês como é. Exatamente. Mas deitou no caixão? Deitou, tinha caixão, pediu pra todo mundo de preto. Com 30 anos. 30. Você nunca teve curiosidade pra saber quem vai no seu velório? Tudo bem, mas eu não vou fazer os velórios. Quem vai chorar, quem vai brigar. Se você me convidar... Fica sabendo que eu vou rir, então. Se você me convidar aí pro seu velório e você estiver vivo, talvez eu não vá. Eu falo, ah, isso deles é... Olha a ideia, o cara tá aí, eu não vou nessa porra. E se eu morrer, se você morrer, se você morrer, se você morrer, se eu morrer, se eu morrer. Aí eu vou. Mas nesse caso... É igual fazer Natal fora de época. É igual fazer Natal fora de época. É igual fazer Natal fora de época. O cara que faz Natal fora de época, só vai quem é bem amigo. Os amigos não vão. Os amigos não vão. E os amigos vão na Natareta. É mais ou menos isso. Não é uma coisa fora da gente. É que nem comemorar a Campeonato Paulista sem ganhar, hein? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Porque você comemorou? Eu comemorei porque eu ganhei. 2018? 2018, por isso é campeão. No vídeo? No vídeo? Não cai na pilha, Tatóla. Na bola você não ganhou. Na bola não ganhou, irmão. Quanto foi o jogo? No vídeo foi 1x0. E nos pênaltos? Foi 1x0 também. Nos pênaltos foi 1x0? É, se vocês ganharam de 4x3, foi 1x0. Ah, então tá bom. É. Só pra te lembrar, cara, você não sabe. O duro é que você ganha no vídeo. Não vai acabar. Nunca, é isso? Vai. Ele cai na pilha, tá falando do Natal. Enquanto eu ganhar no vídeo, eu vou fazer o seguinte. Ah, me enche o saco. Deixa eu fazer. Fiat Argo, carro eleita melhor, compra na categoria até 50 mil reais, sabia? A revista Quatro Rodas que fez isso aí. É, versões 1.3 pelo preço de 1.0. Descubra todas as sensações de andar no hatch mais moderno do país. Central Multimídia, 7 polegadas, flutuante, direção elétrica e a eficiência do motor Firefly Flex de 3 cilindros. Vá a uma concessionária, faça um test drive. Fiat Argo, você não dirige, você sente. No trânsito, a vida vem primeiro. Vai comprar um carro zero, eu sempre te falo. Compre um Fiat. Fala, Dennis, o que você quer falar? Não, a garçonete. Tinha uma garçonete numa faculdade. Bacana? Ah, não sei, Regi. Tô perguntando. Você só pergunta isso hoje. A lanchonete era bacana. A lanchonete. Só pensa nisso, Dennis. Não é a garçonete. Você é um carado, Dennis. Para de pensar na garçonete. Fala, fala. Eu tô falando da lanchonete. A lanchonete era bacana. A lanchonete era bacana. Muito bem, tudo limpinho, ketchup, sarro, tudo ali. Chegou um velhinho lá, cheio de problema de coordenação motora. Sozinho. Sozinho. Chegou pra almoçar lá. Isso não se faz com a garçonete. E era dentro de uma... Era dentro de um campo, de uma faculdade. O que aconteceu? A garçonete, por livre e espontânea vontade, começou a ajudar o senhor a cortar a comida. Ela estava cortando o bifinho, o omelete, tudo. Foi dando pro cara. Foi ajudando. E aí o que aconteceu? Só que o véio... Era aqueles casos de véio muito rico. E ela tinha 17 anos. Ela estava entrando na faculdade. Ela estava trabalhando de garçonete justamente pra pagar a faculdade. E o véio não tinha pedido nada. Acabou lá. Ela deu o chip, né? Porque o negócio dos Estados Unidos os caras dão aquela gorjetinha, pá. E foi embora. Beleza. Passaram-se uma semana. Aí passou a semana toda e ele voltou. Aí a menina foi lá e ajudou ele de novo. No que ela estava ajudando, ele falou assim... Olha, vou te falar uma coisa. Por que você trabalha aqui? Ela falou... Ah, porque eu quero fazer faculdade, tudo. Meu sonho, meu pai não tem condição de pagar. Ele falou assim... Eu vou bancar o curso. E o véio bancou o curso todinho da menina. Mentira. Olha. Quatro anos de faculdade. Porque ele falou... A sua generosidade com o ser humano é maior do que qualquer coisa que você possa ter. É isso aí. Com o estudo que você quer fazer. E foi sem segunda intenção. Foi sem segunda intenção. Ela só ajudou ele porque ela viu que ele não conseguia ter a coordenação motora pra almoçar. E aí o véio agirar grande. Deve estar perto da bica de escorregar no sabonete. E cair na cova. Aí ele falou... Vou ter o dinheiro pra pagar pra menina. E ela trouxe pra ele não morrer, né? Antes que a gente formar. Foi bem. Me dá o cheque agora. Vai que você morre. Eu tô pelado no caminho. Enquanto o véio não morre, cartão pré-pago, cash, passaporte, Mastercard, Platinum da Confidência e Câmbio. São vários motivos pra levar esse cartão na sua próxima viagem. Primeiro que é Confidência. Você acompanha seu saldo e extrato durante a viagem com o aplicativo da Confidência e Câmbio. Além disso, você pode fazer uma recarga onde e quando você quiser. Total controle, tá certo? Enquanto você estiver viajando, olha que bacana isso aí. Sem falar que esse cartão não tem anuidade. Com o cartão de crédito é adquirir, carregar e começar a usar. Muito legal, tá bom? Cash, passaporte, Mastercard, Platinum. É na Confidência e Câmbio. O cartão que a sua viagem merece. Pra saber tudo sobre o cartão, acesse lá. Confidência e Câmbio oficial ou entra no site. ConfidênciaCâmbio.com.br Agora eu vou fazer um intervalo. Fechado? Já, já. Sabe o que a gente tem depois do intervalo? O quê? O cachorro grande, a banda vai estar aqui. Ah, que legal. E a gente faz o intervalo. E volta. Só um minutinho. Com o cachorro grande. Vocês podem falar enquanto eu tô falando? É o anjo. Dá pra respeitar a parada, velho? Só que é um programa sério, seus filhos da mãe. Isso é vaca. 89. A Rádio Rock. A Rádio Rock. 89. De volta com quem não faz toma. E agora uma segunda parte diferente do nosso programa. Diferente, mas antes eu vou dar um recado, Totola. Planeje a sua próxima trip na Subviagens. São ofertas imperdíveis pra você conhecer destinos do Brasil, dos Estados Unidos, da América do Sul, da Europa e muito mais. E você ainda pode parcelar em até doze vezes. Já imaginou? Na Subviagens você encontra mais de setecentas e cinquenta companhias aéreas, duzentos mil hotéis ao redor do mundo, além de diversas opções de pacotes, aluguel de carro e seguro viagem. Pesquise, compare e economize. Acesse já, submarinoviagens.com.br Isso é furgado, hein, Ricardinho? Já chega chegando, hein, mano? Muito legal. A galera do Cachorro Grande, batendo um papo com a gente, trocando uma ideia. Antes de fazer qualquer pergunta, obrigado, Beto, obrigado, Marcelo, obrigado pela presença de vocês. Que é isso, o maior prazer receber vocês aqui. Como é que anda a carreira? Conta um pouquinho o que vocês estão fazendo. Onde vocês estão morando. Vocês continuam morando aqui na Augusta? O Gross continua morando na Augusta. Eu tô lá na Vila Mariana, por isso me atrasei, pessoal. É, tá difícil hoje, esse dia aí. E tamo lançando disco novo. Disco novo. Nono álbum. Certo. Primeiro ao vivo. Ah, que legal. Isso, é a primeira vez que a gente reúne as principais músicas da nossa carreira. Primeira vez que a gente faz, tipo, uma coletânea. De tudo que vocês já lançaram. E lançou agora, sexta-feira, dia seis, e a gente tá caindo na estrada já. Já teve dois shows agora, fim de semana passado. Começa a turnê e agora é um ano e meio nessa loucura aí. Ah, que legal, pô. A parte legal de você ter a banda é sair na turnê, né? Claro, é a melhor parte. Tem uma música tocando aqui na rádio junto com o Skank, né? É nóis. É bonita pra caramba, né? Isso, o que música é? É, sinceramente. Sinceramente. O Samuel sempre diz que curtia. Vamos ver o pedacinho. Acertei o pulo quando te encontrei. Eu acertei o pulo quando te encontrei. Eu sei a palavra que você deseja escutar. Olha, essa música é bonita pra caramba. Essa música é linda. Essa música é bonita mesmo. Baixa a bisnaguinha pra gente trocar ideia. Que legal isso, cara. E como é que vintou essa participação? Ele que chamou vocês? Vocês chamaram o Samuel? Como é que foi? Samuca, velho. Amigo antigo, do começo do século. De Rock Go, né? De Rock Go. As cachaças de Rock Go. As festas do Rock Go. Até hoje eu tô me recuperando. Eu tava se recuperando e chegava o VMB. Era na sequência, né? Era pra matar. Nós éramos um dos times que ia lá mais pra beber do que pra jogar. Mais pra dar risada. Que tem os caras que vão pra jogar mesmo, né? Não, o Samuel. Tinha os que treinavam separado. Desde que nós começamos a ver. Ah, esses aí não são da nossa turma, não. Nós viemos aqui pra beber e os caras vêm aqui pra jogar. É mais uma oportunidade pra gente falar da saudade e da falta que faz a MTV Brasil, né? É verdade. Eu ia falar exatamente. Pra todo mundo que a gente vê aqui, todo artista que a gente troca ideia, a gente fala sobre isso. Qual o tamanho dessa falta que faz a MTV? Não essa MTV que tá no ar, essa MTV americana. A MTV nossa. Não, mas essa MTV das novelinhas ali não é nada, não é nada, não é nada. Por exemplo, deve ter uma geração aí que não sabe como foi do caralho, como foi legal aqueles anos de MTV, sabe? Não é verdade? Cara, era demais, velho. Cara, eu acho que no mundo inteiro não tinha uma MTV tão louca quanto aquela que tinha que a MTV Brasil ali na Fusco Verde. Eu conhecia a escada que tinha lá atrás dele, eu conhecia quem tinha. Por que você tá fazendo isso? Eu tô fazendo nada, eu tô aqui tranquilo. Você fez um sinal aí. É que é que na escada que se discutiam todos os lances mais importantes. Era bom demais, né, cara? Era muito fúmulo. Quer dizer, era muito legal, né? Era muito legal. E era democrática. Tinha desde o dono até os funcionários. E vocês têm voltado pro Sul? Vocês têm ficado mais aqui? Como é que tem sido essa história? A gente mora aqui, mas como volta muito pra lá por causa das turnês. É, né? No mínimo uma vez a cada dois meses a gente desce e faz uns cinco shows. Mentira. Porto Alegre, interior do Rio Grande do Sul, que é muito bom. Muito bom pra show de rock. Os caras falam que o Rio Grande do Sul é um país à parte, né? É um estado à parte. É um negócio diferente. As bandas do Rio Grande do Sul têm um espaço muito grande dentro do Rio Grande do Sul. Cara, graças a Deus, mas eu não concordo com esse negócio que é diferente do resto do Brasil. Você não acha? Eu acho que ninguém é melhor que ninguém, cara. Já está tudo no mesmo lugar. Não, não é questão de ser melhor ou pior. É questão de ser diferente, de consagrar a banda, abraçar o artista gaúcho mesmo e falar nós somos aqui. Você vê que no Rio de Janeiro acontece isso com o funk. Em São Paulo não tem muito disso. Não, cara, mas a gente mora em São Paulo porque São Paulo é o lugar do rock and roll. São Paulo é o lugar onde melhor abraçaram a banda. A gente mora aqui há 15 anos. A gente deve a essa cidade, a esse povo tudo. Sabe? A gente respeita o Rio Grande do Sul, crescemos lá, saímos de lá. Mas o jeito que receberam nós aqui na cidade... Ela é de Porto Alegre. Eu sou de Passo Fundo. Passo Fundo. Eu fui pra Porto Alegre e montei a banda e viemos morar em São Paulo e foi quando tudo aconteceu, velho. Será que é a cidade dos titãs? É a cidade dos mutantes? É a cidade que tá ali? É onde começou tudo? É onde vai terminar tudo, velho. São Paulo, ó, velho. Puta que pariu, cara. Eu abro o coração, cara. Bate palma pra São Paulo. Eu bati palma pro Rio Grande do Sul. Eu vou fazer o seguinte. Ô, Denis. Oi. Fiquei sabendo que você tá tomando banho agora. O que aconteceu, irmão? Tá tomando banho? É. Gostar muito de tomar banho eu não gosto. Mas agora que meu chuveiro tá quentinho, eu encanei e transformei meu banheiro em coisa de luxo. Eu tô tomando, né, Patola? Mudou pra com gás, né, filha da mãe? Mudou, hein? Nossa, outra coisa do banho agora. A temperatura do que eu quero é muito mais conforto. Eu te avisei. Eu tô com gás, mano. É gás natural encanado. Você encana, sua vida se transforma. Encana com chuveiro, com fogão, com chugasqueira, com a lareira. Acesse comgas.com.br. Não é só gás. É com gás. Boa. Muito bom. Vamos fazer um som? Tá afim? Eu vi que você tá com violão. Por que você tá afim? Você não sabe o que perdeu, que é uma música que abre esse disco ao vivo aí. Legal. Já que vocês tocaram, sinceramente. Ah, daqui a pouco a gente toca mais um pedaço, sinceramente. É melhor, aquela ali é muito lentinha. Tava bonito também. Tava bonito, tava bonito. Tava legal, né? Vamos lá fazer. Cachorro grande com a gente. Pra onde eu vou, não precisa de dinheiro. Obrigado pela produção. Pra onde eu vou, é alegria o tempo inteiro. Licença poética. Pra onde eu vou, não precisa de dinheiro. É muito bom, né? Se você for, não vai se arrepender. Mas se não for, o que é que vão dizer? Você não sabe o que perdeu. Você não viu o que aconteceu. É muito bom, é muito bom. Aonde foi gravado o disco ao vivo? Aqui em São Paulo? Aqui no Centro Cultural Rio Verde. Foram duas datas. Na Vila Babalena ali? Isso. Você onde é? O teatro todo de madeira. Legal? É um somzão fantástico. Não é um lugar grande. A gente foi pelo lugar que ele é todo de madeira. E a gente quis tirar aquele som estéreo daqueles discos de rock antigos. Vavulado mesmo. Vavuladão, velho. Esse cara sabe das coisas. Então, velho, não podia ser num lugar melhor, velho. Ali deu umas 600 pessoas por dia. Que legal. Porque é o tamanho do local mesmo. Mas é super aconchegante. E eu não sei se a gente conseguiria o resultado que a gente conseguiu ali em algum outro lugar, velho. Porque é muito perfeito pra gravar. Legal. O som ficou uma porrada, velho. Isso é bom, né? Eu até queria... O disco já tá disponível nas plataformas digitais lá. Pra galera dar uma ouvida lá no Spotify, no Deezer, no YouTube. E quem produziu? Quem foi o cara que foi? Quem tem algum produtor? Os rapazes que estão aqui. Vocês, velho. Que legal isso. Junto com o nosso operador de som, que é o Jander. Como ele tá acostumado. Ele trabalha há 20 anos com a gente. Ele já sabe tudo. Tinha participações ao vivo? A única participação foi a do Samuel. O Samuel. O Jander trabalha com vocês, né? Eu conheço o Jander. O Jander é o maior. Eu trabalhei com... É, o Barbinha. Você tá sendo... É o Dan Bagbarrell lá do Porto Alegre. É o maior ídolo dele. É, eu tô ligado. Eu trabalhei com a comunidade ninjitsu e com o Ultraman. E com acústicos e válvulas. Trabalhei muito. Ah, tem que cuidar da carteira aqui. Eu conheci o Jander agora. O Jander é o mais louco da história do Rio de Janeiro, velho. Na verdade, a gente roubou o Jander deles. É, mas ele também trabalhou com o Presto. Pra deixar tudo mais calmo. Tem o Presto depois. Volta pra trás a carteira. Qual é a maior banda do Rio Grande do Sul hoje? Nossa, Cachorro Grande. Muito bem. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E qual foi a maior banda do Rio Grande do Sul? Engenheiros do Havaí, nenhum de nós. Nenhum de nós tava aqui em São Paulo. É, não. São bandas que fizeram sucesso no país inteiro. Essas foram as mais importantes. Sai Guarabira. Eles continuam fazendo show lá. E como eu disse, como o Rio Grande do Sul abraça. Eles continuam fazendo. O Engenheiros faz tanto tempo que não vem pra cá. O ano passado. O Humberto faz show direto aqui em São Paulo. Tá só o Humberto sozinho. Tá o Humberto sozinho e faz show todo fim de semana. E o Nenhum de Nós até mais. Até mais, né? O Nenhum de Nós é uma banda que nunca parou a lançar disco até hoje. De dois em dois anos, uma turnê nova. Impressionante, velho. É impressionante. Cada vez mais público. Não, o público deles vai renovando. E tem lá uma galera impressionante, velho. Faz 20 anos que os caras tão... Mais de 20 anos. Camila, Camila, o quê? 89. E aqueles malucos do... Não, 20 é nós. 20 é nós. A gente também não quer chamar os caras de velho. Aqueles malucos do Defala. O Tatola, inclusive, imitou um deles. A semana passada, baixou as calças aqui na rádio. O Defala parou. O Educar não baixava as calças. O Educar todo dia voltou com o Defala. Teve fazendo um show aqui em São Paulo. Mas faz tempo isso também. Fez um Sesc Pompeia aí. É, é, é. E o Edu... Mas sim, ele produziu nossos dois últimos... É, o penúltimo e o antepenúltimo álbum. E naquela época o Defala fez uma volta, lançou um disco. Mas fez quatro, cinco shows. O Educar já se transformou em mulher de novo. De novo. E a banda acabou. Ele é... Mas daqui a pouco volta. Cara, mas é um gênio, cara. Tem um gênio na música gaúcha, velho. Educar. Se chama-se Educar. Enquanto Educar. Se chama-se Fulta Matada. Está difícil. De mulher, eu vou fazer o seguinte. Tem coisa melhor do que uma cerveja com os amigos? Colocar o papo em dia? Dar risada junto? A cerveja burguesa é leve, é saborosa. Cai muito bem no encontro com a galera, tá bom? Não sabe onde encontrar a burguesa? Ó, nos bares. Supermercado Porto Seguro Taboão. Rede Rodraff. Rede Paraná. Rede Plus. Supermercados. Está esperando o quê? Para chamar todo mundo e degustar uma burguesa geladíssima. É uma delícia. A burguesa gelada. Cerveja burguesa é o sabor de estar junto. Muito bom. Que legal. Cachorro Grande trocando uma ideia. Qual o tamanho dessa turma? Você falou de um ano e meio. É verdade isso mesmo? Você quer fazer isso mesmo? Normalmente é o que dura a turnê de um álbum, né? Para... Um ano e meio é o tempo de tocar em todas as capitais e todos os interiores que tem. E talvez umas três vezes em São Paulo, três vezes em BH, Curitiba, Porto Alegre. Já tem o lançamento aqui em São Paulo marcado ou não? Ou não o oficial? Ainda não. Ainda não. Acho que vai ser em outubro. Talvez no Cine Joia. Cine Joia legal. Não sei. Não posso dizer aqui que eu não tenho certeza. Não, tudo bem. Quem é que está tomando conta de vocês? Vocês mesmos ou tem alguém? A Prespes é o nosso escritório aqui de São Paulo que cuida de nós. E a melhor galera que esteve mais próximo de nós. Nós já estamos há cinco anos juntos. Que legal. Grande parceria. Também aqui de São Paulo, outra pessoa que nos abraçou aí, que nos acolheu. É. É bom isso, né, cara? Com certeza, velho. É bom, né? A gente se sente em casa aqui com eles aí. Quantas músicas no disco? 17 músicas. Um show de uma hora e 25 minutos. Só CD? Só plataforma? CD e vinil. Vídeo, não. Não. Vocês gravaram em vídeo, não? Nada de DVD, sabe? Essa coisa há quanto tempo, cara? Não, mas se registra, vocês colocam no YouTube alguma coisa assim, não? Claro, a gente colocou os clipes de duas músicas. A gente colocou o clipe de duas músicas, sinceramente, de Você Não Sabe Que Perdeu. Mas como o Beto falou, a gente estava com aquele intuito de fazer um disco ao vivo, que a galera... Como nos velhos tempos. Ouvir o disco, né? Ouvir o disco, né? Não precisa estar na frente da televisão pra ver, tem que ouvir no carro, tem que ouvir em casa com os amigos, aquela coisa que tinha antigamente que hoje não tem mais. Vamos ouvir um disco ao vivo de rock, hoje é só aquele 5.1 careta do DVD, sabe? E uma produção mais monstruosa que a outra, a música tá em segundo plano. Passa voando, explode do chão. É, cara, então a música fica lá, antes ficava em segundo lugar, agora tá lá em terceiro lugar, lá no final. Então eu queria aquele ao vivo estéreo, pra ouvir no carro e pra ouvir em casa nas caixas. Eu vou ouvir no meu carro. É isso aí, coisa que não tem mais. Cachorro Grande ao vivo clássico. Clássico. Olha que legal, é bom demais. Ficou bem divertido, assim, a gente vestindo de Mozart, músicos de orquestra, né? Pra fazer uma alusão, uma coisa clássica. Legal demais. Olha só o Mozart, enquanto o Mozart e a orquestra não aparecem, eu vou fazer o seguinte. Quem é fã de rock também sabe apreciar um belo hambúrguer, Denis Mota. Com certeza, Tatora. É isso aí, por isso você aí do outro lado precisa participar do Burger League. E como é que funciona esse negócio? É um festival com as melhores hamburguerias de São Paulo, que vai ter o dia 29 de abril. Isso muito me interessa, me conta. É, é legal, de verdade, a Bonduelle vai estar presente também, sabe como? Com o hambúrguer de grão de bico, cada casa vai ter o seu, com sua receita. O merenda já tem o dele. O merenda, o merenda já tem o dele e ó, vou te falar, é bom demais. Não é? Eu já tô me preparando pra participar do Burger League, Tatora. É isso aí, é só acessar cuponeria.com.br, cuponeria.com.br, escolher qual hamburgueria quer visitar e selecionar seu combo. Não vai perder, é só até o dia 29 de abril, Bonduelle, combine e pronto. Já fiz, entendeu? Vamos fazer mais um som? Vamos fazer? Vamos, vamos. Vamos já dar aqui esse filme lá. É dia perfeito. Aê, boa. Você é o Beto, não perde nem tempo, né? Ele fala, vamos chamar, ele já manda o nome da música. Paulo, é isso aí, vambora. Canário é assim. Dia perfeito, para na esquina e diz goodbye, virtua como uma nuvem, should really have a groove. Vi na flor e disse você é o amor e disse algo me entendi. E era isso que eu sentia e me falou dos seus romances, que quando pensa em aprontar, ela vai e apronta antes. Yeah! E é o quê, cara? Tu errou tudo, velho. Você apaga os detalhes. É anti-rock isso, para você pegar os detalhes. Completamente errado. Mas é maravilhoso. Essa música estava no Acústico Banas Gaúcha. A participação do Paulo Micos. Eu lembro. Legal. Paulo Micos que fez um programa com a gente aqui, antológico. Ah, ele é o mais. Ele é o cara. Inclusive, a gente vai reprisar amanhã. Amanhã. Então, o que foi? Amanhã. A chance de eu escutar, então. Eu escuto que amanhã foi muito legal. Ele veio aqui tocando, tocou um monte de coisa ao vivo. Errou, esqueceu a letra. Ele esqueceu a letra. Ele esquece a letra. É, nós temos uma coisa em comum, então, com o Paulo Micos. O que acontece? Já esqueceu, Beto? No meio do show? Pá! Brancão. Cada show tem umas 20 músicas. Eu erro com umas três, velho. Tá bom. Erra. É normal. Normal. A média tá boa. A média tá boa. A média tá boa. Não, e às vezes na sua letra é o tempo, a parte. Bah, agora é no solo. Daí tô eu cantando. Mas eu peguei amanhã de errar. E persistir no erro pros caras acharem que é arranjo. Ah! Então erra e continua errando. Quando tiver todo mundo errando junto, já não é mais um erro. É mais um erro. É ao vivo. É verdade, velho. Então todos esses erros estão presentes no nosso último álbum ao vivo. Muito bom. Atacadão, pessoal. Eu fui numa festa da festa. Tava boa, rapaz. Nossa, tá bombando. E é aniversário do quê? Do Atacadão, Denis Mota. É o maior aniversário do Brasil, Tatora. São milhares de ofertas. Todos os dias, mais de 3 milhões em prêmio, rapaz. Eu já te falei, são 56 carros, 56 motos e mais meio milhão de vales compras. Exatamente. A cada 200 reais em compra, você participa e toda semana tem chance de ganhar. É isso aí. Com o cartão Atacadão, você ainda tem crédito e prazo pra pagar. Atacadão, o lugar de comprar barato. Promoção autorizada pela Caixa Cartão Atacadão. Crédito sujeito, análise e aprovação. Mas eu tô falando do Atacadão. O maior do Brasil. Eu ia fazer um negócio. Fala, Denis. A formação da banda, lá de trás, é a mesma? Agora, pra você é ao vivo, o mundo é alguma coisa. É a mesma. É a mesma. Vamos sem pouco. Os mesmos caras, velho. Os mesmos pingustos, os mesmos loucos. É. Que coisa. Eu lembrei de uma outra história aqui. Quantos caras são? Quantos e tal? Cinco. Nós somos de cinco. Todo mundo mora junto ou vocês moram separados? Não, eu não moro. Tudo separado. Claro, claro. Você é casado, Dato? Tô casado, moro na Vila Mariana. Mariana, tenho 11 gatos que eu cuido ali. Mentira. 11? 11 gatos na minha casinha e meu mil de residência. Eu venho dos gatos. E 8 mil vinis e 11 gatos. Ai, caraca. E quantos filhos você falou? Tenho uma filha. Uma filha. Ana Carolina, moro aqui no centro, trabalha com cinema, moro no Copan. Quantos anos? O orgulho da minha vida, 26 anos. Sabe tudo do rock and roll. Mas é mais velho que você é. Pau, 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 pau. Obrigado. E o Grosso, tem família também, como é casado? Tem, tem família, não tem namorado. Moro aqui na Augusta. Então vamos aí. Obrigado. Essa é sensacional. Olha o seu filho. Tem namorado na Augusta? Tamo aí. Tem namorado, mas tamo aí, né? Bonito. Tô aqui pertinho na Augusta, rapidinho. É muito bom. Fala, eu fiz a ela quando passar o programa. Eu ia lembrar de uma história. Na verdade, sim. Talvez eu até erre um pouco da história, mas o Cadim também sabe. Talvez ele erre, né? Ele vai errar. É garantido. Vamos ver. Não, porque é o seguinte, eu lembro de ter conhecido o Cachorro Grande. Tá errado. De ter ouvido o Cachorro Grande. Um show em Curitiba que alguém quebrou a cabeça, que era uma guitarra, que dali chegou um negócio aqui em São Paulo, não é isso? Ou é mentira? Lá em Curitiba? Um show do Pixies, talvez? Mas era um... Cara, não foi isso? Quase. Quase era tudo. Como é que é o nome da banda da baixista, dos Pixies? Ah, o Breeders. 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 Era os Breeders. Eu sabia que tinha o Pixies no meio. Nós tocavamos antes. E aí caiu. Fez um troço lá com a guitarra, bateu no... Isso aonde? Em Curitiba? Em Curitiba. Deu uma hora quebra de pau lá. Isso é uma hora da Curitiba, não. E nós continuamos tocando. E os caras quebrando o pau ali atrás, nós aqui debulhando o show. Daí teve uma hora que teve que parar. Que lugar ali em Curitiba é o lugar mais lindo do mundo. Olha na Pedreira. Olha na Pedreira. Que é lindo mesmo. É lindo mesmo. É lindo. Eu vi um show lá. Mas daí foi clássico antológico. Mas um ano antes a gente fez um aqui em São Paulo. Ah. Pra variar, né? O guitarrista jogou a guitarra pra cima, velho. E eu tava tomando aqui. O que mora na Augusta? É. Aquele mesmo. Daí eu tava tomando aqui um trocinho aqui perto da bateria. Ah. E quando eu fui me virar, pou! Caiu a guitarra. A guitarra caiu na minha pinha, velho. Nem ru. Tinha uma mania de derruba de derruba, jogar a guitarra pra cima, pegar de novo. Só me deu um gelão. Então eu virei pra trás, assim, eu acho que dá pra continuar. E continuei mais uma música. Foi duas, eu fui botar a mão, assim, na cabeça. Melado correndo. Vermelhante. Parecia o Kiss, velho. Mentira. Coisa mais horrorosa, velho. Você falou, eu tô comendo o vampiro do Ozzy. Tô mordendo isso, velho. Olha, eu ia dar o maior orgulho no Ozzy. Continuamos até o show, cara. Foi até o final do show. Foi sensacional. Boa. A galera veio, tá? É. Não, isso aqui daí, nós... Toda vez que a gente vinha pra São Paulo, tinha essa cobrança. Um SAMU. Vamos no show dos caras, né? Que os caras se arrebentam. Os caras se arrebentam. Quando tu vê, tem sangue. É legal. É, o baterista vomita. Muito louco. Muito bom. Vamos pedir mais um som, que é a última. Vamos fazer, sinceramente, aqui, só pra eles. Ah, é boa. Fozzy, mas não erra, né, pô? Não, fozzy. Fozzy, é obrigado. Rápido pra caralho. Sinceramente, você pode se abrir comigo. Honestamente, eu só quero te dizer que eu acertei. O pulo quando te encontrei, eu acertei. Bonito. Bonito. Quem sabe fazer ao vivo, quem não sabe, tá bom. Muito, muito legal. Galera, no show é bem pior. É. É. É demais isso, galera. Não é de onde, então, que ele te foge. É, é muito bom. Vai encerrar, ó. Vamos falar, disco sendo lançado. Show pra aqui em São Paulo. Dá uma geral pra gente. Vai lá, Beto, vai lá. Seguinte, galera, nosso nono álbum, nosso primeiro disco ao vivo, foi lançado agora, nessa sexta-feira, dia seis. Então, estamos começando a turnê nova. Esperamos passar pela sua cidade, pela nossa cidade, por todos os lugares possíveis. Vamos ensaiar. Vamos ensaiar. No show anterior. É. E o disco tá disponível em todas as plataformas digitais. Deezer, Spotify, YouTube. Tudo, em tudo. Com a melhor qualidade possível. Boa. Em menos de vinte dias o CD tá nas lojas e em menos de dois meses o vinil duplo tá nas lojas. E logo mais vocês nos palcos aqui em São Paulo. Com certeza. Daí a gente avisa pra vocês. A gente avisa aqui. Obrigado. A gente avisa que a gente vai direitinho. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo aí. Muito obrigado pela presença, cachorro grande. Obrigado, Beto. Obrigado, Marcelo. A gente agradece aí, velho. Não, sem palavras. A gente agradece a nós. Obrigadão. Obrigadão. Para que dê certo que essa turnê seja um sucesso, vocês ganhem muita grande, que esteja tudo lotado. Posso te falar uma coisa, Tatá? Tá na hora de ganhar dinheiro mesmo. E que o Marcelo coma muita... Fala. Eu vou te falar uma coisa. Eu gosto do cachorro grande. Eu gosto do cachorro grande. Eu gostaria de ir em alguns shows, mas eu tenho que ir em todos. Porque a Tatá é a banda que ela mais gosta no mundo. Não é a banda brasileira. A banda no mundo que ela mais gosta é o cachorro grande. O show não está marcado em São Paulo, mas acabaram de ganhar uma pilha de ingresso. Para todos os filhos, os amigos, todo mundo aqui ganha ingresso. Estaremos lá quando estiver aqui em São Paulo. Obrigado. Eu quero ver vocês lá. Cachorro grande, obrigado, valeu, acabou. A gente que agradece. Isso aí. Fim de jogo. Quem não faz, toma. Quem não faz, toma. Quem não faz, toma.